Fala galera do Baraka Games, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drote E hoje galera, a gente tá indo ali Nas cavernas de Portugal Nas grutas de Portugal Chama as grutas de Benagil Benagil a galera fala aí É muito famosa, bem conhecida Se você jogar no Google, vocês vão ver Vou pôr algumas imagens pra vocês verem como é que é lá Ela é muito top Você só entra ou de barco De barco pela frente ou nadando Você vem da praia, dá a volta e entra nela E é até fundo, chega Sei lá, 5, 6 metros de profundidade Até você chegar nela Geralmente fica os danadores salva-vidas E jet ski Fica também lá próximo pra galera que fica indo e voltando Vocês vão ver, vai estar acompanhando Vou levar a GoPro pra gravar pra vocês Nós estamos indo pra lá O Baraka, como sempre, não quis ir Fortnite nesse momento, ele tá jogando Fortnite nesse Team Streamcraft Se você não segue nós lá, segue a gente Tá aí embaixo o nosso Instagram A página do Facebook Curte lá, dá uma curtida no vídeo aí Se inscreve no canal, temos vários vídeos Gameplays e um pouco de vlogs aí Que eu sempre trago pra vocês Beleza? Que a galera sempre gosta Vocês vão estar acompanhando, velho Lá é muito massa É boa Hoje tá um clima aí, tá Olha aí pra vocês verem Tá um solzinho Tá uns 37 graus Por aí 35 graus Beleza? E a gente vai estar indo lá Vocês vão ver Vai ser top demais Eu vou estar gravando tudo É nóis Seus cabeçã de balão Até aguardinha, gente É nóis Tried to play this instead of Hanson Probably cause it gets the people moving like a handgun Just like the little white fellas up and em Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion Yeah Freestyle Friday number 9 Thanks to Rattatat for letting me steal their beat It's like I know you're there You're gonna be I know you're there You're gonna be I know you're there You're gonna be 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 Você vai viver, eu não vou viver Você vai viver, eu não vou viver Você vai viver, eu não vou viver Você vai viver, você vai viver Você vai viver, você vai viver Você vai viver, eu não vou 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 viver A CIDADE NO BRASIL 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 Oi? Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Oh Olha aí galera Os barcos chegam por ali E saem por aqui A água aqui dentro até tá boa Ali em cima tem um buraco Não tem qual mesmo Entra aquele buraco ali E tá tudo Vou mostrar um pouco aqui galera Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Lá em cima fica o povo Olha lá Tem um pessoal lá Ali tá a entrada E ali E aí 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 . 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 Elas ficam mais ou menos nessa região ali Vamos ver aqui Tem que ir pra lá Vou mostrar aqui a praia, aqui por cima Olha lá, a gente tá lá embaixo Lá embaixo Olha a água A gente tá ventando muito Muito transparente Vamos lá Vamos ali por ali Ali a gente vai ver aquele buraco da gruta só que por cima Aquele buraco por cima Vai pra cá né Choveu aqui Nossa Nossa Hoje tá bem azul Mais verde Onde tá transparente Cadê? Cadê? É ali? É, aqui ó Tá vendo? Já tem um cercado ali galera Já pra galera saber que tem uma gruta Estamos chegando Estamos chegando Olha aí Dá uma parada aqui pra vocês verem, ó Sai louco Ó, cercado Vocês vão ver o buraco, ó Olha o mar, tá bonito Aqui Aqui já tá o cercado aqui Só dá pra ver um pedaço do buraco Só que do outro lado que dá pra ver lá embaixo Olha o cara tá ali na ponte Vamos rodear aqui Vamos rodear aqui Por aqui por baixo Pra gente Pra gente ver o buraco melhor Galera A galera pula a cerca aí, ó Que dá pra ver melhor É bem arriscado galera É bem perigoso aqui Porque é muito alto Vocês vão ver, ó Deixa eu pular aqui Ó Tá aí embaixo Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Tá muito alto E ali é o mar todo Não sei se dá pra ver Tchau